Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Subaru WRX 2022 e o Sierra 700R Carro Bom Classe B. Na loja temos o Koenigsegg Disco, Koenigsegg Disco, carro top. Placa de perigo, tem que ser um Chevrolet Classe S1. Esse aqui é o Corvette 2020, tá? Tem que pegar uma distância boa, mano. A pista está molhada, vamos ver se vai dar certo. Corvette 2020, melhor carro para iniciar o jogo, tá? Ele acelera muito, ó, 300, ó, boa! Boa! Boa, passarinho, vai, vai, 220. Está compartilhada a tunagem, se não der, mano, pega mais distância. Tem um Camaro ZL1 também, tá? Que tem RWD, full power. Radar de velocidade, tem que ser um Chevrolet. Bora daqui, ó, 800 metros de distância, daquele ponto. Ó, essa curva aqui pode, não precisa frear, só solta o acelerador, ela já entra. Aqui também precisa frear, não, solta o acelerador e acelera de novo, ó. Ó o tanto que esse carro é bom de aceleração, velho. 275. Melhor carro para iniciar o jogo, velho. Corvette 2020, tá compartilhada a tunagem. Corrida de rali, classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tunagem do Mini, 1965. Os caras lançam o test drive e o... Ah, mas o servidor não funciona, tá? Meu amigo. Eu vou falar para você, eu gostei da física do test drive, achei legal. Porque eles deram uma mexida, né? Melhorou. Mas vou falar para você, a física deles no rali... Meu Deus, mas que porcaria, viu, meu irmão? E olha que a Kata é Racing. A Kata é Racing, velho. Ela, ela... Ela, ela que era a proprietária do WRC, né, velho? Jogo de rali, velho. Nossa, aquele jogo no rali é feio demais. Tá doido. Cê é doido, mano. Eu gosto do rali, velho. Eu gosto. O rali do Rorais aqui é muito bom. O carro, o carro se mexe conforme a superfície, né? Lá no, 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 no test drive parece que o carro tá, tá surfando numa onda, sabe? Ele sobe e desce, sobe e desce. E parece que não tem um, um, um... Irregularidade na pista, né? Ai, ai. Os caras adiaram o início da temporada para o próximo mês? Meu Deus do céu. Pô, esse test drive aí, velho. Como é que pode? Os caras, os caras, como é que... Tá uma moda, né, de lançar o jogo incompleto. Aí depois vai jogar o carex. Mas, olha, o pouco que eu joguei, eu não gostei. Talvez... É, brigadão que tá seguindo aí. Talvez eu poderia ter me dedicado um pouco mais... É, se a empresa tivesse enviado pra mim. A empresa enviou pra mim o test drive e eu joguei mais de 4 horas o jogo. E o carex street, o menino que me deu o jogo, até ele falou, muco, esse jogo é ruim, vou pedir reembolso. E eu falei, pode pedir. Que foi o HG. Brigadão que tá seguindo aí, tamo junto. É... Não, senhor, o metal, o metal. Se essa menina aparece aqui e vê você falando isso aí. É... O negócio é jogar Midnight Club. E subir pro... E subir nos prédios. Vixe Maria. Aí, ó. Eu nunca joguei esse Midnight. F***ing Club. Uma hora eu vou... Criar coragem e baixar. Nunca... Nunca fritei no Midnight. Sempre teve Need for Speed, né? Eu achava que Need for Speed era... Era o rei. Não tinha nenhum melhor. Corrida de rali, classe A. São três corridas com essa imagem aí. Tem o Ford Bronco R, mano. Pneu off-road. Tem o GT40, pneu off-road. Land Rover. Opel Manta, muito bom. Peugeot, muito bom. Bora, Opel. Manta. Boa tarde. Obrigadão que tá seguindo. Obrigado pelo CB aí, viu, gente? Tamo junto. É, rapaz. Eu acho que o Ford GT40... Talvez seria a melhor opção. Porque ele tem mais reta do que o Manta. Isso aqui é cross, viu? Cuidado aí, viu, gente? Porque isso aqui é cross, né? Rali, não. Isso aqui é loucura, véi. A gente tem que passar logo o primeiro lugar pra ele não... Não sumir na nossa frente. Já abre aqui, ó. Pra pegar esse... Não freia não, menino. Obrigadão quem tá seguindo aí. Tamo junto. Não freia não, casca de ferida. Esses saltos assim é bom pneu off-road, né? Bora, bora, bora. Agora vai, filho. Agora vai, viu? Ah, barauna. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Foque, foque na corrida. Foque na corrida. Aqui tem... Opa, brigadão. Olha ele aí, ó. É ele, filho. É o Caio César. Diretamente de BH. Salve. Salve, meu ídolo. Brigadão aí, viu? Pelo sub. Deus abençoa, meu parceiro. Pronto aí, ó. Easy, easy. Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a tunagem do C63S Coupé. Esse carro aqui não é raro. Não, esse carro tem na loja. Esse carro aqui tem na loja. Oi, Dan. Beleza? E ele tem uma manobrinha até ok. Ah, esse aqui é pista nova, ó. E ele é bonitinho, né? Ele poderia ser bom tração traseira, né? Mas não é muito bom. Aí eu coloquei ele em tração nas quatro rodas. Já ganhei corrida com ele, já. No online. Ele tem uma manobra boa, mas não chega a ser um absurdo. Ó, a corrida de rua tem essa parte aqui, ó. Nas corridas de rua. Bora. Será que quando os jogos for bem mais otimizado, né? Vai ter muito mais pessoas nas arquibancadas. Parece que elas consomem muito do desempenho, né? Tem gente que fala que tem mod para o motor esporte que você pode tirar até a arquibancada. Pode tirar até o sol. E deixar só a luz mesmo. Pesado, pesado. Sombra também é um bagulho muito pesado. Ei, Breno. Pera aí, viu? Não lembra do almoço, não, velho. Eu deixei meu almoço ali naquele famoso banho. É banho-maria que fala? Por que que fala assim? Eu, sinceramente... Caça ao tesouro. A gente tem que pegar o Datsun e fazer cinco habilidades de salto. Vamos fazer aqui nas dunas blancas. Esse aqui é o Datsun 510-1970. Vamos fazer aqui a habilidade de salto com ele. Ó, duas... Duas vezes. E tá compartilhada a tunagem, tá? A tunagem da Datsun tá compartilhada. Pronto. Tá aqui perto do estádio, meu parceiro. Vai cair não, né? Aqui, ó. Tá aqui em cima. Pronto. Pegou. Desafio de fotos. Fotografe o tanque de detetive no Hotel Castilho Santa Cecília. É essa casa aqui, mano. Nessa localização aqui, tá? Tá entre os dois carrinhos de golfe aqui, tá? Corrida online. Tá compartilhado Mitsubishi Lancer 99. Subaru STI 2019. Toyota Yaris. GT86. Skyline. NSX. Eu acho que meu carro não é bom de reta aqui, não. Tinha até o Supra, né? RWD lá que eu podia ter pego. Se o pessoal da minha equipe não me matar, né? Mas esse carrinho aqui parece ser bom. Esse carro aqui, ele me lembra o Gran Turismo. Que o design dele é muito bonito. E lá no Gran Turismo tem um modelo, assim, com esses body kits. O Forza podia fazer igual o Dekru, né, velho? O Dekru faz cada carro especial, velho. Com os body kits massa. E o nosso Forzinha não faz. Bora, bora. Dá licença. Com licença. Deixa eu passar, por favor. Corrida de rua. Deixa comigo o NPC. Deixa comigo o NPC. O Toyota Yaris aqui ia arrebentar também, né? Brabo. O que é isso? Muito rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, Breno. Vai correr com nós hoje, Breno. Classe A. Hoje mais tarde a gente vai correr uma classe A, gente. Tá rolando... Eu tenho até que fazer um vídeo pra galera aí, velho. Fazer um vídeo pra galera pegar o... A... A Artura. Tá muito fácil, tá muito fácil. Gostei muito do Forza fazer isso, cara. Da gente não precisar fazer... O modo campanha pra pegar os carros. O cara acertou. Dessa vez acertou, né? Bora fazer o Forza Atom. Adquirir pilote um Playmanf Kuda M. Ó ele aqui, mano. Playmanf Kuda M. Ganhe duas habilidades de Velozes e Furiosos. É só você ficar parado. Começar a acelerar o carro, né? Esse aqui é um tração traseira, tá? Se quiser ligar o controle de tração, pode ligar. Aí você fica em linha reta aqui, ó. Aí a habilidade vai aparecer na tela pra você. A habilidade Velozes e Furiosos. Aí, ó. Pronto. Completou. Agora a gente tem que fazer um total de 636 quilômetros em radares de velocidade. Pode ser nesse radar de velocidade aqui, ó. Lembrando que é acumulativo, tá? Você pode fazer isso aqui duas vezes, tá? Vai uma vez, volta e vai de novo. 330, aí só fazer de novo. Agora a gente tem que ganhar uma corrida de rua. Corrida de rua são essas que tem um ícone roxo. Mano, lembrando que eu fiz esse carro aqui classe A também, tá? Caso você não tem muita experiência com esse carro aqui que é muito rápido. Não, ele tem um classe B, né? Tem classe B e classe A desse carro aqui também. É, tem que ter opções, né? Pra galera aí. Tem muita gente que tá iniciando. Esse carrinho aqui é um RWD, né? Olha aí o bote. Sem vergonha. Eu vi que os botes do The Crew, eles não jogam o carro pra cima da gente, não. Já o Forza, às vezes, ele joga os carros pra cima da gente. Dessa vez, sou eu que bati, né? A culpa foi minha. Ai, é maravilha. Bora, velho. Mano, eu tô cagado de fome, na moral. E eu deixei meu almoço ali. Eu vacilei também, né? Eu já acordei sete e meia. Ontem eu fui dormir, era uma hora da manhã. Eu fui deitar pra dormir. Aí você já viu, né? Acordei sete e meia, não dormiu nada, né? Eu tô assim, direto. É... Tá maluco eu usar esses trem pra ir pra academia, menino? Lá ele, mil vezes, tá bom? Ontem eu comprei a creatina. Creatina, velho. Mesmo se você nem faz academia, mano, toma. É bom demais, velho. Mesmo pra quem não faz academia, toma creatina. É maravilhoso, né? É bom demais. Já começa a academia brabo. Que bomba, menino. Toma bomba. Toma bomba. Ai, esse cara é engraçado demais. Será que inventou esse nome, bomba? Terminamos o evento sazonal. E ganhamos aqui o Tissuro. Tissuro.